Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoia Gochardo já tá na sua reta final ou pelo menos perto disso né e agora eu tenho uma opinião já pra falar de Gochardo depois desses muitos episódios da série e diferente da maioria da Tokunet eu sou um dos que gosta de Kamen Rider Gochardo eu tô achando essa série extremamente divertida episódio a episódio né eu sei que a galera vem de uma leva boa de Kamen Riders na era Race na era Raila deu uma caidinha mas mesmo assim a gente tem séries que são bem acima da média como é o caso do Gitz mas Gochardo eu acho que é uma série interessante porque traz uma proposta diferente pra franquia Kamen Rider e é uma proposta que realmente mira uma renovação de público né é algo que eu falei antes mesmo da série estrear falando sobre dados ali e informações da própria Toei né eles estão com essa meta de conquistar um público fora do Japão e eu acho que Gochardo vem meio que nessa premissa de tentar agradar crianças não só o otaku japonês de Tokusatsu que é o público que hoje consome Kamen Rider por lá né Kamen Rider é uma série que não tem um público infantil na terra natal pra consumir então tá mirando aí as crianças de fora do Japão pelo menos essa é a minha primeira impressão do Gachardo né eu gosto do lance que eles usam com colecionável né então os Kamen embora sejam impopulares pra fãs mais velhos eu acho que é um jeito legal de criar uma conexão com o público e o colecionável da série que no caso são as cartinhas que o Gachardo usa pra se transformar e pra lutar eu acho que a ideia de criar ali essas criaturas que saem das cartas e interagem de forma mais lúdica com o protagonista eu acho que é uma saída bem interessante, bem inteligente inclusive pra criar colecionáveis que são marcantes de certa forma né eu sou um dos que tá colecionando as cartinhas de Gachardo comecei a comprar desde lá da Phase Zero então eu tenho ali um número considerável de Kimi Cards guardados ali no meu guarda-roupa comprei uma Terebi então eu tenho umas cartas um pouquinho diferenciadas e um pouquinho mais raras também ali embora não tenha muito o que fazer já que não tem um card game oficial do Gachardo eu acho que é legal pra colecionar e a Bandai sabe que eles conseguem vender cartas a rodo né então eles tão lançando card game de tudo quanto é coisa porque sabe que cartinha é um produto fácil de vender e a gente sabe que é fácil de comprar por isso que a gente coleciona também né então coleciona em Kamen Rider Gachardo sobre a trama ela é uma trama bem mais leve do que a gente tá habituado de fato com Kamen Rider mas traz ali um renovo, um refresco pra série e eu acho que pra quem gosta de Tokusatsu e se interessa em saber mais sobre o tema Gachardo é uma oportunidade de se enfiar ainda mais no gênero e consumir novas coisas porque Gachardo ele é um ode é uma homenagem pro gênero do Tokusatsu de forma bem ampla é uma série que não se restringe unicamente às referências à franquia Kamen Rider que é a franquia que ele faz parte né então quem gosta por exemplo das séries de mascote e séries de robô do próprio Shinomori como é o caso do Robocon como é o caso do Robomaro e outros semelhantes ou quem gosta das séries de Mahou Shoujo como é o caso da Toei Fugir de Comedy ali com Poitrine, com Chuchu Torian e outras séries parecidas eu acho que esse público vai se interessar por Gachardo mais do que o fã de Kamen Rider e eu acho que muito do motivo do fã de Kamen Rider não gostar de Gachardo é que o fã de Kamen Rider não assiste outras coisas de Tokusatsu e se assistisse outras coisas de Tokusatsu e achar ali pelo menos um ponto interessante em cada episódio da série né então assistam Kamen Rider Gachardo se você quiser conhecer mais sobre o gênero em si e se quiser se interar mais sobre a obra por exemplo do Shotaro e Shinomori né que é o criador da franquia Kamen Rider eu acho que é uma série que merece uma chance e se você que é fã de Kamen Rider não gostou da série até aqui tá tudo bem pra dropar a série mas eu acho que você procurar um outro ângulo ali pra analisar pra tentar gostar da série eu acho que é um caminho né então tem episódios que são marcantes ali da série como é o caso por exemplo do episódio da viagem escolar onde eles visitam o Toei Gamura né que são os estúdios da Toei em Kyoto que são onde são feitas né as produções de época da Toei né os Jedi Gaks os filmes de Samurai de Ninja e tudo mais e eu acho que esse episódio é por enquanto o arco favorito pra mim da série não só porque tem o romance do Kajiki mas porque realmente traz uma visibilidade pra toda essa produção da Toei ali em Kyoto que eu acho que é algo muito marcante e que eu já reclamei algumas vezes que falta no Tokusatsu atual né então eles darem esse destaque pra Toei que faz filmes de época que faz filmes de Samurai numa série de Kamen Rider é importantíssimo e infelizmente acontece poucas vezes né então tem por exemplo lá em Forza um episódio marcante que eles também visitam ali a Toei em Kyoto mas é uma exceção e aqui em Kamen Rider Gachado a gente tem muitas exceções pra muitas coisas né então tem um episódio onde eles homenageiam o Pink Eiga da Toei mesmo essa daqui sendo uma série extremamente infantil eles tem um episódio onde a vilã se fantasia de freira do mal ali inclusive curiosíssimo né essa escolha de visual pras vilãs né que eu acho que também é um dos pontos interessantes da série o visual das vilãs ali eu acho que é algo que traz um brilhantismo a mais e um outro episódio que também traz referências a tokusatsu e a cultura pop japonesa que eu acho que é muito interessante é o episódio da última semana né o episódio 40 se eu não me engano ou 41 que é o episódio onde aparece as maravilhosas né as donas da franquia Kamen Rider as Kamen Rider Girls voltando pra uma série depois de muito tempo né então faz muito tempo que elas não aparecem numa série tendo um papel de destaque né tendo personagens ali na série e é um episódio que se propõe a de fato ser uma homenagem pra idols em Kamen Rider né então é um episódio onde a gente vai ter referências as principais parceiras né as principais companheiras dos Kamen Riders ali da era Racing né então o nome que elas escolheram né a personagem que a Shisato faz pelo exemplo é a Koyomi que é em homenagem a Koyomi lá de Kamen Rider Wizard que é a série que a Shisato homenageava na época que ela entrou pro grupo a personagem que a Hitomi interpreta se chama Hina que é em homenagem a Hina do Kamen Rider Girls que é a série que a Hitomi né ela homenageava na época que ela entrou nas Kamen Rider Girls né ali no começo do grupo inclusive né a Hitomi é uma das membras fundadoras das Kamen Rider Girls então é muito importante a gente ainda ter ela presente no grupo e essa participação tem um destaque ainda pra isso né e a Diena né ela interpreta uma personagem chamada Mai que também é uma personagem inspirada na Mai de Kamen Rider Gaimo né a série ali de 2014 né inclusive que tá aí comemorando o seu décimo ano né o seu décimo aniversário então a gente tá na época de comemorações aí do Gaimo pelo menos começando né então eu acho que aí ainda vai ter muita coisa de Gaimo pra sair mas esse episódio aí tem um destaquezinho ali pra Diena já é o começo dessas comemorações de Kamen Rider Gaimo né outra coisa que o episódio homenageia né são episódios musicais em Kamen Rider que é algo que acontece de vez em quando na era race e que é a minha parte favorita da franquia Kamen Rider aconteceu até que bastante né e a gente tem episódios musicais com temática de idol que é algo que esse episódio aqui vai vai bem a fundo né então lá em Kamen Rider Gaimo a gente tem o arco da Queen e Elizabeth né que é um arco de concurso musical onde a gente tem os próprios protagonistas da série cantando e o destaque é a Queen e Elizabeth que eram interpretadas pela Tomomi Kasai e a Tomomi Tano ambas membras do AKB48 que é o idol group mais relevante talvez do Japão nas últimas décadas e elas estavam lá interpretando personagens em Kamen Rider então teve um episódio focado nelas pra ter uma música delas pra Kamen Rider né que é Love Wars que é uma música maravilhosa quem gosta de idols tem que assistir Kamen Rider W e tem que gostar de Love Wars que é um musicão em Kamen Rider Ghost a gente também tem um episódio focado em idols ali que aí eu já acho que embora o episódio seja bem legal tem um destaque pra Akari que é uma personagem que eu gosto muito a música em si não é tão tão boa assim mas o o Herp mais forte tá representado ali também no episódio da vez do Gachardo inclusive tem cartazes do idol group que participou ali em Kamen Rider Ghost aqui nesse episódio de Gachardo então realmente é um episódio bem comemorativo e quem gosta de Kamen Rider quem assistiu os últimos anos da franquia com certeza vai achar algumas referências por ali outra série que também é homenageada é o Kamen Rider X-Aid com o grupo do Beat Paradox que é uma junção do Remy Fabito e do Paradox que é um personagem relevante o parado da série que é um Kamen Rider também então a gente tem tudo isso ali sendo referenciado e temos a presença das próprias Kamen Rider Girls no elenco da série que é algo que eu acho que que traz todo um simbolismo para episódios que se propõem a serem comemorativos de Kamen Rider porque as Kamen Rider Girls são um grupo que foi criado exatamente para comemorar o aniversário de 40 anos da franquia então quem estava ali em 2011 conheceu as Kamen Rider Girls no primeiro single delas que foi o Let's Go Rider Kick Nissen Duit que é a música que foi tema do filme de 40 anos de Kamen Rider que é o Let's Go Kamen Rider não é uma música delas é uma versão nova da abertura do primeiro Kamen Rider na voz desse idol grupo que foi criado para homenagear a franquia e hoje elas voltam a aparecer na série com duas músicas uma música original feita para Kamen Rider Gachardo e uma música que homenageia as próprias Kamen Rider Girls que é a incrível We Are Girls que foi uma música criada no aniversário de 10 anos delas e é uma música que traz todo um peso para quem é fã das Kamen Rider Girls a música ela abre e dá um destaque para Hitomi que é a membra fundadora do grupo que ainda permanece nele então os fãs da Hitomi com certeza amam essa música que é a música delas que tem mais destaque para essa que é uma das membras mais importantes exatamente por ser essa música simbólica dos 10 anos das Kamen Rider Girls que volta lá na raiz que está com a Hitomi desde a fundação além disso a música foi escrita pela Shisato que é essa pessoa incrível ali para o grupo que além de ser a melhor cantora atualmente na minha humilde opinião ela é também letrista já tem alguns trabalhos aí tanto no grupo das Kamen Rider Girls então foi ela por exemplo que escreveu a Build Up que foi o tema da Final Form do Kamen Rider Build ela também escreveu ali no álbum Exploded a versão dela da Primary Colors que é a Feeling que também é outro musicão e ela tem os projetos solo dela onde ela também compõe e canta e aqui a música We Are Girls escrita pela Shisato está sendo usada para fazer essa homenagem conjunta tanto para a franquia Kamen Rider como para as próprias Kamen Rider Girls nesse momento importante depois de ficar um bom tempo sem ter uma música tocada em série porque a Avex e a Toei estão judiando dos fãs das Kamen Rider Girls já faz um tempinho a última vez que elas tocaram em série foi o que? em Build tá ligado? e Build ainda era a Era Reisei tá ligado? a gente está na Era Rei Reiwa já faz o que? uns 5 anos de Kamen Rider Reiwa e nada das Kamen Rider Girls tocando em série isso daí foi um momento difícil para a gente que é fã mas Kamen Rider Gachardo está fazendo esse resgate dos músicos da Era Reisei então eles trouxeram Rider Chips para a série e agora trouxeram também as Kamen Rider Girls lindas, maravilhosas perfeitas sem defeitos nesse episódio que pra mim é um dos melhores episódios já feitos de Kamen Rider eu sou fã das Kamen Rider Girls eu sou fã do Koichi Sakamoto que está na direção do episódio o que rende muita música boa muito destaque para personagens mesmo personagens novos que estão sendo apresentados agora e é um cara que tem o know-how ali com o Tokusatsu então ele é perfeito para fazer essas homenagens porque ele é o cara que sabe fazer homenagem e ele é o cara que sabe chamar a galera que a gente quer ver nas homenagens então por exemplo nesse episódio a gente tem participação dos atores que fazem que fizeram as séries o Inspector e o Soul Brain que passaram aqui no Brasil então são séries mais clássicas ali da franquia Metal Hero e no momento curioso porque a gente já tem a confirmação da vinda desses atores para cá para o Brasil agora em julho no Anime Friends então pô olha que incrível tá ligado olha que incrível o episódio de Kamen Rider Gachardo curiosamente chamou para participar ali os atores que vão vir para cá para o Brasil parece até que o Koichi Sakamoto sabe Koichi Sakamoto sabe que a gente gosta dele tá ligado o Koichi Sakamoto tá ligado e chamou esses atores que vão vir para cá para o Brasil para participar ali de Gachardo para a gente ter um motivo para assistir a série e perguntar da série né para quem acompanha o universo dos atores de Tokusatsu né lá em 2018 se eu não me engano quando a Yami Misaki veio para cá para o Brasil rolou algo parecido só que ao contrário né porque ela veio para cá para o Brasil e teve que voltar correndo para o Japão para participar de um evento por lá também né divulgando o Kyurenja versus Space Squad na noite dos vilões e lá né ela teve a oportunidade de falar dos fãs brasileiros e de o quanto que a gente gosta de Tokusatsu né e agora parece que que o Koichi Sakamoto né depois disso porque o Koichi Sakamoto estava envolvido lá também né vim para o Brasil ele ainda não veio mas está sempre lá recebendo os atores que vêm para cá para o Brasil e voltam para o Japão é e lá ela já falou sobre os fãs brasileiros e que os fãs brasileiros gostam de Tokusatsu né o Yuma Ishigaki também que veio para cá para o Brasil também é parça do Koichi Sakamoto então eu acho que o Koichi Sakamoto tá olhando o line-up do Anime Friends na hora de fazer episódio de Tokusatsu lá no Japão tá o Koichi Sakamoto não é besta não é besta ele sabe da nossa existência isso daí é que é o o mais bacana né então Koichi Sakamoto que talvez esteja assistindo esse vídeo eu te amo e eu quero você aqui no Brasil também tá arranja um jeito de vir Koichi Sakamoto arranja um jeito de vir se não der para vir agora no Anime Friends junto com os nossos parças ali da época dos Metal Hero dá um jeitinho de vir ali no final do ano vamos ver se a gente consegue fazer com a Maru aí para fazer um evento só para trazer o Koichi Sakamoto tá ligado faça um evento só para trazer o Koichi Sakamoto que eu preciso encontrar pessoalmente com esse homem maravilhoso e talvez trocar uma ideia sobre Tokusatsu ele é um cara que eu gostaria muito de ser amigo e aparentemente ele já é do lado dele lá porque ele tá fazendo vários presentes aí muito específicos para mim né então muito obrigado Koichi Sakamoto por episódio de Kamen Rider focado nas Kamen Rider Girls focado em Idol Group você é o maior diretor que essa franquia já teve muito obrigado Koichi Sakamoto então é isso né homenagens a Koichi Sakamoto são sempre bem-vindas e sempre estarão acontecendo aqui no canal O Toya M né então mais uma vez muito obrigado Koichi Sakamoto pelo episódio da semana de Kamen Rider Gatchardo e continuaremos acompanhando Gatchardo até o final como eu disse eu gosto da série sei que muita gente não gosta em breve vai sair mais conteúdo de Gatchardo por aqui pelo canal né então enquanto os outros criadores de conteúdo dropam a série o canal O Toya M vai lá e assiste a série mais flopada da história da franquia para fazer a boa para vocês e criticar de fato né criticar de fato trazer ali o que a série tem de positivo e de negativo então aguardem aguardem e confiem e o e e o e o e e o Transcrição e Legendas Pedro Negri